4 a 7% do PIB hoje, nós podemos chegar, o que eu disse que nós podemos chegar, entre 5 a 6% nos próximos anos. Eu estou dando aí dados aproximados, estimativas. Algum de nós sabe quanto nós vamos fechar o ano em termos de PIB? Eu sempre digo que está entre 6,5 e 7. O que eu estou dizendo é se você está num patamar de 4,7 ou de 5%, se você pensar em termos de 2014, é possível chegar a 7% de gasto em relação ao PIB. Não tem nada de extraordinário. É óbvio que você podia retrucar para mim. Ah, mas a sua situação é difícil, sabe por quê? Porque vai ser 7% de um PIB maior. E aí é que está a grande característica do momento que nós estamos vivendo. O PIB vai ser maior. Mas quando você tem um PIB maior, sem aumentar a carga tributária, você também tem uma arrecadação maior. É daí que sai o dinheiro. É da nossa capacidade de colocar meta. Ministro, para o Estado, o Ministro, está havendo uma confusão entre meta e... Não, é que você não tem como dizer hoje quanto que vai fechar o percentual de gastos da educação em relação ao PIB até o final do ano. Não, não fechou esse dado de 4,7% é o que nós estamos supondo hoje, que é hoje. Agora, o que vai acontecer de hoje até 2010, até o final de 2010, o que eu posso fazer é uma previsão. Nenhum de nós aqui, você pode falar, pode ser que dê menos, pode, pode ser que dê 4,7% exato, mas pode dar 5%. Qual é o problema? É uma suposição. Agora, eu vou insistir nesse ponto, eu fui muito elegante. Muito elegante. Discutir saneamento hoje, dizer que nós, não só fui muito elegante, como acho interessante que o pessoal considere pouco investir em urbanização de favela nesse país. Acho interessante. É difícil eu olhar para a televisão, mas é desagradabilismo, vocês vão me desculpar, né? Ele fala ali e eu olho para vocês, por mais simpáticos que vocês sejam. Você não pode vir para cá, não, que fica mais... Então vai, deixa ele chegar aqui e fazer. Faz aqui, ó, faz aqui. Há alguma ação coordenada nesse último tempo entre divulgação de uma agenda positiva do governo e a campanha? Um exemplo ontem, foi o ministro Manker, ele compareceu pessoalmente, uma coisa que era inusual, para a divulgação de um dado trimestral da economia. Qual que ele divulgou? Ele falou pessoalmente, perspectivas da economia ontem foi feita divulgada. Mais exemplo. O site da senhora reproduziu, ele fez a comparação de várias comparações entre os dados eleitorais conseguidos no governo, que é o Nenê Ricardo. E no governo Lula. Eleitorais quais? Não eleitoral. Ah, econômica. Minha pergunta é, há alguma vinculação entre essa divulgação dessa agenda positiva, por exemplo, a RAIS, ela era divulgada sempre em setembro, outubro, foi divulgada no dia do debate na Bande. A senhora até citou esse número, a exaustão do debate na Bande. Há alguma relação... Por menos que, aliás, vocês podem até não acreditar, eu soube por vocês do dado da RAIS. Saiu na internet? É, o ministro divulgou isso na internet, mas há alguma relação... Bom, mas tem alguma coisa errada em divulgar os dados? Se eles são bons para o país? Errada não, mas há alguma correlação entre a... Total. Tudo que for bom do governo, qual é a correlação entre a minha campanha e os dados do governo? É a seguinte. Tudo que for positivo do governo é uma realização que eu tenho orgulho de ter participado. Qual é a alternativa? Esconder que o país está bem? Qual é a alternativa? É não deixar saber que nós criamos 14 milhões de empregos? Por quê? Você sabe aquele negócio? Não falar também não seria um uso eleitoral? Bom, a quem interessa ocultar que a economia brasileira está apresentando taxas de crescimento elevadas? A quem interessa ocultar que o Brasil cresce e gera 14 milhões de empregos? A nós, por que que teríamos esse interesse? Pelo contrário, a gente quer que o Brasil saiba, olha, nós também. É interessante até porque saiu recentemente um dado da economia americana, até acho que eu li isso na coluna do Delfim, mostrando o elevado nível de desemprego nos Estados Unidos e a baixa perspectiva de conseguir suprir isso, de resolver esse problema. Acho que o Brasil não há porquê esconder os dados positivos. Não é isso, gente, que vai fazer que o pessoal da população brasileira, o povo, nós, os homens e as mulheres achem que o governo está bem ou mal. Sabe o que que faz com que as pessoas achem que o nosso governo está bem ou mal? Mudanças reais na vida de cada um. Não é o que a gente divulga. Por mais que há esse poder da informação, o grande poder, o poder de fato que as pessoas têm, que elas percebem, é mudança na vida de cada um de nós.